Bom dia! Segundo dia da Suíça, acordamos agora e a gente quer tomar café, só que eu não sei se eu ainda posso abrir a geladeira e comer livremente, que nem eu podia antes, quando eu morava aqui. Minhas confianças já estão abrindo a geladeira. Música Nós emprestamos as bicicletas da minha host family e vamos dar uma volta aqui no Saint-Parsé, que é o lago de Sursi, e Suíça é conhecida por seus imensos lagos, né? E Saint-Parsé é um dos lagos. E foi, se você viu o vídeo que eu falei sobre vergonhas que eu passei no intercâmbio, E isso, aquela manga de pele queimada que aconteceu em mim foi por causa desse lago, no verão, sem pretor solar e sem casaco. Música Paramos aqui na beira do lago pra comer, terminamos de comer e agora, chocolateinho suíça. Por que aqui não existe dieta? Música 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 Eles tem esses negócios em todo lugar, sabe? Isso com o nome da criança. Música Música A gente veio de Portugal pensando que aqui ia estar um frio desgraçado, e o que? 10, 15 graus. Parece a primavera. Música Música Estamos no ônibus a caminho a Vili Sao, que é a cidade onde eu estudo aí. Música 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 Fugimos de carnaval e agora vamos pra minha escola E olha lá no alto, temos um monte pra subir Oh my god Ah, that's really salt, pessoal E fontes de água tem em todo lugar aqui na Suíça E pode beber Porque aqui na Suíça, na Alemanha e na Áustria O controle sanitário pra água é muito pesado Então ela fica boa o suficiente pra você poder beber Então você pode beber qualquer água da pia, fontes, tudo E chegamos a cantar de um velho sal Tá trancada porque são de férias, daí não dá pra entrar O que você acha? Ó, essa é a piscina da escola Acho que é tipo do lado, qualquer um pode vir, mas a escola pode usar E daí às vezes a gente tinha aula de inovação e eu odiava Porque não dava onde me arrumar nem nada E daí tinha as épocas dos pulos pra fundeira pular E eu era muito boa nisso, eu era tipo a segunda melhor A professora me adorava Eu tinha aula de economia aqui, de francês ali Nesse edifício tinha aula de alemão, inglês, espanhol, artes E é isso Nesse era matemática, as vezes economia, história, geografia Todas as opções E aqui é a biblioteca, que é muito massa Porque tem cama ali atrás Tem uma cama, um sofá-cama aqui onde eu dormia Porque tinha um horário livre, o professor me dispensava da aula Porque eu não falava alemão direito E ia pra biblioteca Na cama, no sofá-cama E aqui é a cantina Quer dizer, a parte externa da cantina A gente veio almoçar aqui no verão Porque era gostoso No solzinho Meu, que saudade Desenfermice de desculpa E era ali que eu fazia handebol Até eu cair e lascar o meu braço em duas partes O osso Porque eu não sou nada desastrada, né Nunca me quebro Essa propaganda já está desde que eu morava aqui E já estava há 3 milhões de séculos Eu estou agora com o meu canto de julho Vem aqui Você fala Kosovo Ok, não, eu vou dizer em inglês Porque Kosovo e Svíterlã Português e Svíterlã E eles falaram comigo Na escola Na escola Na escola Nós fomos agora Encontrar as minhas amigas Da escola Da canta do Chile Mil e Sal E ficamos o tempo todo Falando o tempo todo Então, nem gravei nada E falamos o tempo todo em alemão E o André lá Boiando E agora a gente vai voltar pra casa Da minha host family Pra comer Eu vou tentar gravar pra vocês agora Se eu não tiver vergonha Tchau Vai, roga Do você? Do você? Do você? Do você? Você tem algo que eu não tenho a escola O que você acha que o brigadeiro é legal? Como chocolate e milho Como condensmilho Mist que? Como mamíra chocolate Como é sésse Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que você tem sobre o brigadeiro? Muito bom. E o que? Brigadeiro. É isso aí. Eu sei. E você? Muito bom! Um sucesso! Um sucesso! Eu tava aqui editando esse vídeo no trem. Um pouquinho pra vocês verem os próximos vídeos. Spoiler! E eu vi que eu não falei nada sobre o sistema educacional suíço. Vou explicar aqui rapidinho. Então, eles têm dois caminhos pra seguir. A partir do ensino médio, assim, do nono ano, digamos, eles optam ou eles vão para o sistema que é normal, high school, você estuda, faz duas matérias, blá, blá, blá. Ou você vai para um que é... Você trabalha três dias por semana e estuda o resto. Então, daí você vai fazendo trabalhinhos. Começa, tipo, pequeno, mas vai crescendo e você pode crescer muito. Você pode começar como, sei lá, assistente de banqueiro e crescer até ser o chefe, o gerente. Ou assim... Enquanto o canto do chule, que foi o que eu estudei por um ano, é mais voltado pra você ir pra universidade depois e, sei lá, estudar mesmo. E eu acho que são... E daí você escolhe a sua área a partir do quarto ano, que é o décimo ano de Portugal, primeiro ensino médio. Você escolhe a sua área. Eu tava em economia, mas eu podia escolher entre matemática, biologia e química, economia, psicologia e artes. E daí você vai pro que você mais te interessa e vai tendo umas aulas mais específicas sobre isso. Ainda tem que ter muitas das matérias, só que menos intensas. E daí no final você faz um... Tem que fazer um trabalho sobre qualquer coisa. Você escolhe o tema, mas tem que ser bem profundo mesmo. Uma amiga minha foi pro Rio de Janeiro, ficou numa favela estudando isso numa ONG e tudo. Outras foram pra Tanzânia e também estudaram alguma coisa que as pessoas trabalham lá. Uma amiga minha tava estudando a Fitness Transformation de uma amiga dela. Uma pessoa que eu tive que assistir a apresentação foi sobre cebolas. O que? Pelo que vocês podem ver é bem eclética, você pode escolher de tudo. E desse jeito não desvaloriza, digamos, a universidade aqui. Porque apenas 30% dos estudantes vão pra universidade. Então... Continua assim sendo bom. Não é só, ah, tem um diploma porque whatever. Não, você tem diploma porque você quer estudar, sei lá, Direito, quer estudar Medicina, quer estudar, ah... Sei lá, Engenharia Espacial, alguma coisa assim. E é isso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Que tá sendo muita coisa aqui. Eu tô meio tratada na edição, mas... Hoje é dia 26 e esse vídeo é do dia 24 ou 23. Mas enfim... Até o próximo. O Anny ficou brava que eu tava com vergonha de fazer vídeos enquanto essas pessoas estavam passando. Mas o que que eu vou ter com elas? Nada. Não conheço. Nunca mais vamos nos ver. Eu acho que não é aqui. Mais uma. Nunca mais vamos nos ver nem nada. Então, whatever. Então... Então...